Isso aqui é o antigo engenho de Rumão da Gia, Rumão de Martim. Estou aqui nas proximidades entre Mandacaru e o povoado de Gia. É onde fica aqui a roça de Vazner. Vazner também já faleceu, filho de Rumão. E aqui é um dos poucos engenhos totalmente de madeira. Porque os de hoje já são de ferro, as moendas são de ferro. Esse aqui podemos perceber que é de madeira, embora esteja em ruína, não funciona mais. E nas minhas pesquisas é o único que ainda existe aqui na região de Mandacaru, Gia, Grama, Brasil. É esse aqui, feito de madeira de arueira, provavelmente alguma peça de jatobá ou de tapicuru. Engenho de Rumão da Gia. Rumão era irmão de... Era filho de Martinho, né? Era. Irmão de Ernesto. Irmão de Ernesto. Ernesto do Mandacaru. Nós estamos vendo aqui que ainda dá de recuperar esse engenho. Dá muito trabalho, mas dá de recuperar. Sou o professor Romilson Queiroz. Hoje é 19 de janeiro de 2017. Pro wieu de Martinho. O라고 facial. EmManamos eles. 7,00. 9,00.